Com licença, meninas, um aviso, está bem? É assim, vocês vão ser colocadas ali em ordem, lá dentro da sala, vão ser divididas em grupos, está bem? Quando entramos numa companhia, deixamos de estar sobre a vigilância de um professor e passamos, nós, a ser os nossos próprios guias. É necessária muita automotivação e saber trabalhar de forma correta. É da escola que levamos isso. São os professores aqui, e muito responsáveis pela forma como lidamos com a nossa carreira na escola em diante. A forma como nos ensinam a trabalhar, e acima de tudo a respeitar esta arte, é crucial. O damos daqui uma grande força, digamos assim. Vamos preparados para muita coisa e só temos a agradecer a todos os professores. Não são anos fáceis e nem tudo é um mar de rosas. Mas depois, ver os frutos do nosso trabalho, chegar a uma companhia e poder seguir o nosso sonho, é realmente gratificante. Ainda não é um mar de rosas.